Maceió utilizando a primeira parceria com os hoteleiros, utilizando a tecnologia para trazer mais turista, porque vindo mais turista é mais emprego e renda para o maceoense, para o Alagoano. E a gente divulgando Maceió em realidade virtual lá fora, certamente facilita as coisas para a gente. Quando o turista que está lá fora em dúvida se vai para outra cidade, ou vem para Maceió, faz esse passeio que nós acabamos de fazer, esse passeio virtual pelas belezas, pela gastronomia, pela cultura de Maceió, certamente ele vai se decidir em vir aqui para Maceió. A estratégia de divulgação utilizando a realidade virtual, por meio de materiais que estão sendo produzidos de conteúdo em Maceió, que usam essa tecnologia para que o cliente possa fazer verdadeiramente uma viagem à distância, utilizando a tecnologia de realidade virtual, seja através do agente de viagem, ou até do seu próprio celular, tendo o equipamento necessário em sua residência, enfim. Então é a prefeitura mais uma vez inovando, entregando ferramentas atuais, inovadoras e realizadas em parceria. E Maceió sai na frente, onde está podendo atender esse anseio, esse desejo do cliente, 24 horas por dia. Então é uma ferramenta que a hotelaria agradece, porque antes de escolher o hotel, os clientes escolhem um destino a ir. Então a gente tem que vestir a camisa do nosso destino e Maceió, sem dúvida nenhuma, sai na frente através dessa nova ferramenta. Parabéns pela ação e estamos muito contentes.